Sabe o que que a gente faz quando a gente sente muita falta do caminhão? A gente vem pro posto! É isso mesmo! Vim aqui matar saudade um pouco, né? O pai chegou agora que ele tava carregando lá na bunda, tá carregado aí e eu vim aqui Pra matar saudade um pouco do caminhão, matar saudade um pouco do meu mundo E pra contar pra vocês que eu tô bem, graças a Deus, tô andando, a gente faz 16 dias da minha cirurgia Então tô aí, né? Graças a Deus tudo bem, tudo certo, correndo tudo conforme tem que ser E mais daqui uns dias nós voltamos aí pra ativa, né? Vim pra cá que nem o pessoal tá escutando música e vai atrapalhar nosso vídeo Ó o caminhão do pai limpinho, lavadinho, olha que mais lindo Tá limpinho o caminhão do seu Carlinhos E eu... O Léo foi lá pegar a chave pra mim ir lá dentro Olha onde cara... Cara limpa e cara pálida, né? Fui lá lavar meu cabelo Ó, lavei meu cabelo hoje E fiz minha unha E tô esperando que o Léo trazer a chave pra mim poder... Ah, teve gente que perguntou no vídeo qual lona que era A lona que o pai usa é da Lonasa A Lonasa é lá de Santa Catarina Entendeu? Então você sabe assim? Ó o Léo foi lá pegar a chave e o que que você já ganhou? Ó O que que você já ganhou? Ah, o Guido lá ele abre pra nós Ó Mas tá saudada um pouco Mas eu não posso dirigir, né? Não posso cambiar Aí ó Aí ó Ó Ó Ó quem descarregou Quem carregou É ó Eu vou apertar a camasca que eu tô não vendo Por quê? Pra não ver o quê? Porque... Deu oi pro copo Diga que o senhor foi carregar ontem Pessoal carregou hoje É, eu fui carregar ontem Me deram um castigo Fiquei até agora Trabalhei bastante e sem dinheiro até agora Sem dinheiro mesmo? É, desse jeito Uhum Uhum Não só Pai Deixa eu falar uma coisa É... Vamos dar um recado aqui pra turma A respeito da Frete Brás aí Que o pessoal fica se batendo atrás de carga, né? E com a Frete Brás você pode Principalmente O mais importante é quando você chega no local Você fazer o check-in da Frete Brás Que você vai no aplicativo, faz o check-in E você informa o lugar que você está Assim eles podem te encontrar também, né? Com certeza Não é só você encontrar carga Às vezes a empresa está precisando e está teu caminhão lá E ela tem ninguém atrás de você Né? Sem contar que com o aplicativo da Frete Brás você consegue ainda Encontrar cargas disponíveis na região Você consegue também fazer o cálculo do pedágio O senhor já viu isso? Sim Faz o cálculo do pedágio De quanto que o senhor vai gastar naquele trajeto que o senhor pegou E também você consegue aí ter a disponibilidade de ter todos os dados da empresa E aí você acaba viajando com mais segurança Então, ó, o senhor Nescaros usa a Frete Brás aí, né senhor Nescaros? Com certeza E acho que é uma forma mais fácil hoje, né? De estar encontrando carga Porque ela tem Tem muita carga disponível aí no mercado Então fica a dica aqui para vocês Se você ainda não baixou o aplicativo da Frete Brás Baixa aí Lembrando que todas essas vantagens são apenas para quem faz parte, né? Para quem tem o aplicativo baixado pelo site não funciona Então, você baixa o aplicativo e aproveita Ó, o senhor Nescaros está indo carregado Na hora de voltar Se não tiver a carga certa lá Ou na Frete Brás Vai na Frete Brás É isso aí Tá bom? Ótimo final de semana para todo mundo E se Deus quiser daqui uns tempos já estamos aí na lida de volta, né pai? Que agora eu estou só... Como que está lá? É, a hora está só atrás da moitinha aí É Ah, e eu preciso lembrar você também que pelo aplicativo da Frete Brás Você filtra a tua carga através da tua localização e do teu caminhão Você tem essa vantagem ainda Então, tá bom Beijo no coração Fiquem com Deus E... Como te fala, pai? Fique de bom Fique de bom Fique de bom Ó, ó, ó Não pode aparecer minha cervejinha Não? Não Ah, mas é que hoje ele pode, gente Não, agora eu já... A gente, eu já parei Só a segunda agora Ela trabalhou a semana inteira E ainda ontem foi carregar E posou acordado na fila E agora carregou Então, agora ele merece, né? Com certeza Fique de bom Fique de bom